Vamos deixar os irmãos na escola Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindos Já é de casa, bora pra mais um vlog? Hoje é segunda-feira Segunda-feira O dia... Ai, Jesus, eu nunca sei o dia que é hoje Não sei mesmo, vou voltar aqui embaixo E os meninos começaram a estudar, graças a Deus E eu tô com uma casa cheia de roupa lavada Se você viu o último vlog, eu lavei todas as roupas que estavam sujas E agora eu tenho que organizar Mas eu já vesti minha roupa do exercício Porque se eu não vestir, eu não faço exercício Eu fico enrolando, enrolando Fico cansada e acabo não fazendo O Rubem tá aqui comigo Olha quem tá aqui com a mamãe dele Quem tá aqui com a mamãe dele? O Rubinho Diga oi pra titia Olá, titia Eu tô muito feliz Oi Então eu vou agora fazer o exercício Eu tenho falhado um pouco na alimentação Eu tô comendo no normal Mas em menor quantidade Nem me pesei na semana que passou Também fiz o exercício um dia e outro não Enrolei aqui só Mas quero levar pesado essa semana Porque eu quero ver resultado Então... Então tem que cuidar Então agora eu vou... Eu comprei pão Pra quando me chegarem na escola Eles comerem antes do almoço Ainda não fiz nada pro almoço Nem sei o que eu vou fazer Porque a mulher do frango não tava ainda lá embaixo na banquinha Então eu vou ter que descer pra comprar de novo o frango E as verduras pra fazer o almoço pros meninos Né, Rubem? Então, vamos lá pra esse dia Cuida, amiga Cuida, amiga Se anima aí Se levanta Se é de noite Vai dormir Depois do vlog Se ainda não deu teu joinha Já deixa aqui embaixo Se não é inscrita Se inscreve agora, mulher Vai, cuida Então vamos lá pra esse dia Música 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 Um banho Já mamou o peitinho Agora ele tá comendo um pato de lanche Ele já quer morder as coisas Aí eu dou esse patinho Ele fica querendo morder Mordendo Eu já consegui arrumar a sala Ainda não consegui lavar as louças E tô lavando as fraldinhas do Rubem de ontem à noite Mas daqui a pouco eu termino Ele tá cooperando super, super Já dormiu, já mamou Acordou agora, tomou banho E vai dar tempo pra terminar esse aqui Só que eu ainda não fui lá embaixo comprar o frango Acho que o almoço vai ser arroz com ovo mesmo Porque assim eu consigo terminar a cozinha E o sol já vai ficar quente Eu não vou poder descer com ele Né, Rubem? Música Ele é doido por esse pato Pega o pato Música Pega o pato O patinho do neném Pegue, pegue Sabe o que ele tá fazendo? Ele botou os pés aqui E ele subiu Se ele fizer de novo Eu vou tentar vlogar aqui Ó Ele botou uma força tão grande Que eu tomei um susto Vou olhar aqui Mudeu É rápido o que ele faz Qualquer hora eu consigo Mamãe tá aqui Tá aqui o pato A zanga dele é porque ele quer segurar o pato E o pato não tem jeito de segurar Segura Eu tenho que amassar pra ele segurar Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Tá aqui o patinho Tá aí, tá aí Tá aí, tá vendo? É só isso Louças lavadas Glória a Deus As lavadas também Rubem ajudou a mamãe Ficou comportadinho Um ótimo segunda-feira Pra começar Lembrei Ali é roupa do Rubem Pra engomar lá na cama Eu lembrei que o Isaías Disse pra mim comprar quentinha Porque eu tô com vários vídeos Pra editar Aí eu vou usar a tarde de hoje Tanto que hoje é segunda-feira E o vídeo de hoje Só vai sair Porque eu não editei No final de semana Então eu vou colocar agora O Rubem pra dormir Vou fazer meu exercício Né? Rubem E daqui a pouco Eu volto Pra finalizar esse vlog Da nossa rotina da manhã Estamos nos adaptando novamente Toda semana adaptação, gente Porque Agora mesmo Eu vou começar a estudar Então eu tô Mas eu gostei desse dia Não foi bom? Produzimos Produzimos Ele tá aqui sorrindo Produzimos, mamãe Fizemos bastante coisa Então eu vou voltar ele pra dormir Cansado Consegui fazer o exercício Graças a Deus Agora eu vou tomar um bombão O celular tá só travando Então Consegui fazer o exercício Vingando Tô falando baixinho Essas roupinhas do Rubem Mas eu vou fazer um outro vlog Porque o celular tá com muita Muita memória Já Com muito vídeo E agora eu vou Agora a tarde eu vou editar Esses Acho que tem uns três vlogs Depois desse tem Antes desse tem uns dois ou três vlogs Do final de semana Então eu vou finalizar por aqui Essa foi a nossa rotina de hoje Segunda-feira Deu tudo certo Graças a Deus Eu poderia ter feito o almoço Se tivesse aqui em casa As coisas Só que ainda nós ainda não compramos Não fizemos compras mês passado Nem esse mês ainda Então eu pedi quentinha Hoje Mas se eu tivesse Comida na geladeira Pra fazer Teria dado tempo Eu fazer a comida Enquanto o Rubem dormia Então dá pra Desenvolver aí né Esses horários Como eu falei No outro vídeo No outro vlog Aproveitando A soneca do neném Então eu vou correr aqui E vou tomar um banho Até o nosso próximo vídeo Deus te abençoe Abençoe a tua casa Tchau 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 Tchau